Abertura Pronto Ele pula três vezes em um Sempre, né? Não tô vendo ele Ele fazer outro caminho Diferente Tá É, é, é Oito de dano É, eu vou bater nesse aqui Porque esse aqui ele não vai atacar Então pelo menos o próximo Ele já morreu Esse aqui ele usou força Também, agora é só focar nele Pronto Um morreu, o outro não vai me dar dano Podia ter umas cartas que durar seguida, né? Apesar que aí ia quebrar o jogo Era só o cara ficar mantendo, né? Ok Legal A adaga envenenada Cara, eu vou no Elite Eu vou no Elite Esse aqui é chatinho Então vamos ver esse pior Tá bom Ele tá morto Tá Ele tá morto Então vamos nos defender de um dano aqui Beleza Vou tomar nove Que não é legal Ah, três de De energia é pouquíssimo Tá Seis Ah, não Ah, não Ele vai escapar Se você jogar uma carta nesse turno O inimigo pertence PV Causa 12 de dano Sempre que você jogar uma carta nesse turno Isso aqui é uma boa Causa 8 de dano No próximo turno ganha energia Vamos lá Não tô muito mais confiante, não Metalizar Ok Ele está dormindo Vou fazer o seguinte Ele ainda tá dormindo Porque eu não ataquei, né? Será que ele vai acordar? Ah, ele vai acordar agora Fraqueza, fraqueza Mano Eu vou tomar muito dano Ai É, eu não posso vacilar Ai É, eu não posso vacilar Ai 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 dá um overkill mesmo. Me dá uma relíquia boa. Tá. Carro de 4 de dano para cada técnica em sua mão. Vou pegar essa aqui. Ups. Só tem 16 de vida. Ah, a gente não vai longe, não. Nós não iremos longe. Não, 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 não. Perdeu. Esse jogo aqui já perdeu, já. Ele tá morto, né? Caraca, que vira-volta, cara. Deixa eu ver. Meu Deus. Só pra garantir, né? Vamos tentar, mas eu não creio que... Não dará certo, meu. Exa-fantasma. Não sabe. Ixi. Vamos lá. Vou usar tudo. Eu posso perder mesmo? 6, 12, 18. Pelo amor de Cristo, hein? Toma. Bom, ele vai ficando sempre com mais e mais veneno, né? Quer ver? É isso mesmo. Tá, tomei. E aí, deixa eu ver. Pera, 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 pera. 6 só de dano. Toma. Eu acho que ele vai morrer, que sacanagem, que sacanagem, não vou receber dano também, não vou receber dano, vou proteger, ah se lascar, morreu, ou, ou, overkill, toma, ela é muito efetiva contra boss, você não pode comprar mais cartas deste turno, reduz o custo de todas as suas coisas para zero deste turno. Caraca? Caraca? Poções sempre são deixadas depois do combate, é uma boa, quando você, quando você, quando você fosse morrer com, ah, eu vou com ectoplasma cara, quanto mais ações eu tiver, menos eu vou sofrer, então vamos lá, foi o primeiro boss, né, tá, então eu vou, preciso de uma fogueira, quanto mais lutarmos melhor é até, o quê, 96? Ah, valeu, ah, mas eu tô com vida cheia, ah, então beleza, fraqueza, um buff poderoso, sofra, com a fúria de zero, ah, beleza, como é que é? Ela vira atordoamento, ah, você tá de sacanagem, né, af, af, por que eu tô ganhando tanto atordoado assim, quanto, ah, não, me lasquei velho, ah, joga atordoado, ah, não, que mentira, ah, carta de bosta aquela, ah, pelo amor de Deus, ah, olha isso, mano, pelo menos ela morreu, ah, tá, Ah, já perdi a metade do HP, velho, ah, sério mesmo? Nossa, isso é chato demais, você não pode comprar mais cartas neste turno, reduz o custo de todas as cartas na sua mão para zero neste turno, ué, e aí esse transformator do ar? Ou era o, ah, eu acho que foi o negócio da outra lá, né, é, 10, 44, Ah, acho que ela morreu, né? Ah, tá, ah, ele não perde escudo, ele perde a vida direta, ah, interessante, hein, 20 de dedo, interessante, Só um momentinho, meu Deus, bom, vai todo mundo usar buff, né, então você usa isso aqui, fraqueza dele, Ok, 18 de dano, né, Bom, um tá morto, mas eu vou tomar dano puro, Ah, é, não me veio carta de defesa, não veio fazer o jogo, Claro, Vou tomar um de dano agora, Ah, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, Essa aqui também não vai virar não, Olha a minha vida, caraca, é, tem que aprender os decks certinhos, Olha a minha vida, Ah, é fraqueza, é fraqueza, GG, 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 Olha isso Morri Fiquei sem carta Novo personagem É, tem que botar o baralho Direitinho O defeituoso O automato de combate se tornou Alto conceito, tecnologia ancestral para a manutenção de órgãos A agência de cada combate evoca um relâmpago Relâmpago É Complicado Mas beleza, eu vou deixar esse vídeo por aqui Eu quero saber o que vocês acham Vocês querem que continuem, não querem Se acham melhor fazer vídeo, live, vocês que sabem Então, muito obrigado a todos por ter assistido Dúvidas, críticas, sugestões, curtidas, compartilhadas E inscrição no canal Vou ficar caindo em vocês Deixem nos comentários o que vocês acham E vejo vocês no próximo vídeo Até a próxima